O homicídio chamou atenção neste fim de semana aqui em Itajaí pela forma cruel de como o casal foi assassinado. A Polícia Civil já abriu o inquérito para investigar o caso. O filho das vítimas foi quem encontrou os corpos no quintal de casa. Ninguém foi preso até o momento. Reportagem aqui na tela do BG. Uma câmera de monitoramento da vizinhança conseguiu registrar o momento em que o casal chega com o veículo em casa. Na câmera consta o horário próximo a uma hora da madrugada. Logo depois passa uma moto e também um carro. Em menos de três minutos dá para ouvir o grito da mulher. Um crime com sinais de crueldade. O duplo homicídio aconteceu no quintal da residência onde o casal morava, na rua Fermino Vieira Cordeiro, no bairro Espinheiros, em Itajaí, na madrugada de sexta para sábado. A polícia militar foi chamada por vizinhos para atender a ocorrência. O filho do casal teria encontrado os corpos já sem vida. No local nós encontramos as vítimas nos fundos da residência. Ambos estavam amarrados, amordaçados, sinalizando que a morte foi bastante violenta. O filho disse que conversou, se comunicou com os pais até por volta da uma e meia. Então a gente acredita que o crime deva ter acontecido depois desse horário. Essa vizinha que mora ao lado diz que não escutou os gritos porque estava em um quarto com muito barulho. Só soube depois quando o filho do casal chamou, avisando sobre as mortes. Ela conta que ficou em estado de choque quando viu os vizinhos amordaçados. O menino disse lá no velório que levaram a aliança, o celular, a chave da casa e o controle do portão. O caso está sendo investigado pela DIC, a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Itajaí, no setor de homicídios. O delegado responsável, Ronei Pericles, informou que abriu inquérito policial, mas que ainda há pouco elementos sobre esse crime. Roubo seguido de morte, que é o crime de latrocínio, é uma das linhas de investigação. O casal não tinha antecedentes criminais. Nesta segunda-feira, o delegado responsável pelo caso esteve no local do crime, assim como a polícia científica. O perito vistoriou dentro da casa. A perícia pode trazer informações reveladoras, que ainda estão sem resposta. Como se a casa foi arrombada, se há vestígios dos suspeitos e pistas que podem ser conclusivas para fechar o inquérito policial. As vítimas tinham sinais de violência, mas não havia marcas aparentes de tiros. As mortes ocorreram por asfixia. As vítimas, Pedro Ramiro de Souza, de 47 anos, e a mulher, Suzy Mara Gonçalves Souza, de 42 anos, eram proprietários deste comércio de decorações e forro de PVC, que fica no bairro Cordeiros. O comércio hoje tinha um pano preto na fachada, sinalizando luto. O velório e o enterro aconteceram no domingo, no cemitério do bairro Fazenda. Para os vizinhos, ficou o sentimento de tristeza e também o sentimento de medo. Agora está rolando todo o inquérito policial, polícia investigando esse crime bárbaro que aconteceu aqui na cidade de Itajaí. E a gente continua acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.